Bom dia, boa tarde, boa noite. O que temos para hoje? Para janta? Vamos ver? Bom dia, boa tarde. O que temos? E um abacaxi, já fiz um abacaxi, uns temperinhos para cortar, uns temperinhos para cortar, meu vaso lindo. Delícia! O que temos para hoje é essa delícia. Sente o cheiro, o cheirinho, ó. Xixi! Tu quer papar? Olha o cheirinho, ó. Delícia! Olha o cheirinho, sente o cheirinho, ó. Olha o cheirinho, ó. Então... Então...